Nosso assunto de hoje, o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Nós estamos recebendo o diretor do Departamento de Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, José Batista, e o tesoureiro da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAG, o Sérgio de Miranda. Desculpe errei ter o nome no primeiro bloco, uma hora troquei aí. E a gente preocupado em não trocar. Mas falando mais de agricultura familiar, falando de feiras, a agricultura familiar também representa, nessa variedade toda, a questão da segurança alimentar. É o feijão, é o arroz, é a comida do dia a dia, mas está muito ligada a questão da segurança alimentar. Como é que vocês analisam isso? Exatamente. A agricultura familiar, como a gente falou já no bloco anterior, é o espaço da produção de alimento, onde a maior parte da nossa cesta básica vai para a mesa do consumidor. Então, é a nossa preocupação, e o que a gente diz, que a agricultura familiar é que pode garantir a soberania e segurança alimentar, e também nutricional, porque é diferente. Nutricional é os produtos de qualidade, os produtos que de fato geram saúde, que geram, que alimentam de fato, e não alimentar, não causam doença, causam, levam saúde para o corpo das pessoas. Então, acho que do nosso ponto de vista é esse, é fundamental a agricultura familiar por isso, porque ela tem o espaço, ela não se preocupa muito com as commodities, que estão preocupadas em aumentar a renda, aumentar os estoques, não sei o que, qual é a empresa que domina mais, não. A agricultura familiar quer produzir alimentos, e alimentos saudáveis. Eu acredito que a definição de parte da ONU para que esse ano fosse o ano internacional da agricultura familiar está muito relacionado exatamente com essa questão da alimentação, da segurança alimentar. No mundo, existem aí diversas informações, até às vezes desencontradas, mas enfim, que nós devemos estar ali muito próximos a um bilhão de pessoas passando fome no mundo. Então, quem vai resolver essa situação? Evidentemente que os governos terão que fazer políticas públicas, terão que melhorar a renda das famílias, mas alguém precisa produzir esse alimento. E quem faz isso, quem tem vocação, quem tem a função de fazer isso, é a agricultura familiar. Então, sem dúvida nenhuma, há essa relação do ano internacional da agricultura familiar com o combate à fome, com a garantia, a segurança e a soberania alimentar. Certo. E as atividades agora, assim, eu sei que no mundo vocês já têm atividades que vão, tem troca de experiência entre países, inclusive, né, de o que é aplicado aqui, o que é aplicado lá. Queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência que vocês vão ter e que o José também pudesse falar, José Batista, sobre as atividades aqui, né, pra... É, nós estamos, enquanto FETAG, discutindo ainda ações que iremos realizar agora, nesse ano. Pretendemos, juntamente com as outras instituições, com a EMATER, com a SDR, certamente, né, para construirmos aí atividades a serem realizadas no Estado todo, dentro de... dessa ideia de valorização, de fortalecimento, a nível internacional. Agora, o presidente da nossa confederação, que, pra nossa alegria, é gaúcho, o companheiro Alberto Brox, estivemos com ele na semana passada. Ele vai estar em Dubai, agora, no dia 20, 25 deste mês, fazendo um debate com um grupo de organizações, inclusive instituições públicas, programando grandes ações a serem realizadas no mundo todo, agora, nesse ano internacional da agricultura familiar. E, evidentemente, que o que a CONTAG vai ajudar a construir para os outros países, vamos trazer também, internamente, aqui, para realizarmos nos diversos Estados, e nós, aqui no Rio Grande do Sul, certamente, estaremos realizando ações, olhando para frente, olhando para o futuro e pensando no fortalecimento desta agricultura, desse modelo de fazer agricultura, de fazer desenvolvimento. E aqui, podemos falar até da troca de regiões, né, troca de experiência entre regiões do Brasil, já que o Rio Grande do Sul também tem várias regiões bem distintas. Exatamente. É, aqui no Estado, no início do ano passado, o secretário Marcos Pavão pediu a mim que coordenasse, ou que pensasse um pouco, atividades para esse ano da agricultura familiar, para desenvolver nesse ano, né. E a gente começou, e já temos uma série de atividades pensadas, inclusive, estamos formando um comitê, né, que, onde estamos, estaremos convidando eles, já estamos fazendo reuniões informais, né, mas eles vão participar, a FETRAF, a Via Campesina, todos os movimentos, outras secretarias, para ajudar nesse, pensar, esse, nesse comitê, pensar melhor ou organizar, né. Mas atividades, já teremos uma no dia de 5 e 6, que é sobre a juventude. Agora em fevereiro. Em fevereiro. Nós vamos trabalhar o tema Juventude Rural e Agricultura Familiar, e aí são temas do cooperativismo, do associativismo, aqui em Porto Alegre, possivelmente no Hotel Embaixador, estamos fechando o local. O cooperativismo, associativismo, pesquisa, a educação, a agroecologia, né, enfim, são alguns temas que vamos trabalhar dentro desse, estará o ministro Pepe Vargas, porque vai ser em conjunto com o MDA, e o nosso secretário, com os dois palestrantes iniciais, e depois trabalhos, assim, durante os dias, para que a gente possa construir, ou sentir dos jovens também o que eles estão pensando para o seu futuro, né. Nós teremos também, vamos fazer eventos regionais, aí uns 10, 12 eventos nas nossas regiões do Estado, para debater esse tema também, né, do ano da agricultura familiar, as suas perspectivas, enfim, né, isso que nós debatemos aqui, da diminuição, da falta de sucessão, essas coisas, né. A Embrapa, a Imater, o MDA e a Universidade de Pelotas estarão fazendo, de 8 a 10 de maio, um evento que eu falei anteriormente, já sobre tecnologias, pequenos inventos importantes, que está dentro do calendário, nós temos a Semana dos Orgânicos, que realizamos todos os anos no final de maio, vamos, então, dar um enfoque maior, trabalhar ela, nós temos o Dia do Meio Ambiente, estamos pensando, né, já está na nossa cabeça, já está, mas vai depender ainda de alguns detalhes, de realizar uma feira orgânica da agricultura familiar durante a Copa, aqui, então, para mostrar também para eles, e para proporcionar, nós não queremos, assim, aproveitar quem vem para a Copa, esse clima de festa e tal, para mostrar que a agricultura familiar está aí presente, produz produtos, alimentos saudáveis, né, que o mundo possa levar essa visão nossa daqui do Estado. O pavilhão da agricultura familiar, na Expo Inter, o próximo... Atividades não faltam, né. Transformar, então, tem várias atividades que a gente vai desenvolver, né, que eu estou na coordenação e, juntamente com eles, com os movimentos sociais para organizar, esperamos obter sucesso, né, nesse... Desafios são muitos. São muitos, né, eu acho que um dos temas que nós vamos ter que discutir é esse, né, e que eu acho que vai pautar o ano internacional em todo o mundo, é a questão da produção de alimento, quem é que manda no alimento, né, porque hoje quem manda no alimento, quem domina trigo, soja, essas coisas, é grandes empresas, né, que ficam jogando, né, fazendo esses produtos, vai... hoje eu compro do Sérgio, amanhã ele compra de mim de novo, né, Isso é produzir alimento? Não, nós produzimos alimento para matar a fome de quase um milhão de pessoas, né, que existe no mundo. Nós temos 300... nós temos, nos últimos 10 anos, nos últimos anos, cresceu, a população cresceu, duplicou, né, e a produção de alimento triplicou. E nós temos tanta gente passando fome. Então, alguma coisa está errada. Eu acho que o ano da agricultura familiar, esse espaço, esse momento, vem um bom momento para que a gente faça esse debate da alimentação, da segurança alimentar e nutricional do nosso... não só do povo brasileiro, mas do nosso planeta todo. E nós aqui no Cidadania, com certeza, estaremos abertos e queremos discutir mais e mais, e cada vez mais, vocês sintam-se à vontade de nos mandar em muitos assuntos. Contamos com vocês, né, Fê? E o telespectador, é claro, nos sugerir assunto dentro dessa área, afinal de contas, o ano todo da agricultura familiar. Então, além da Copa, além das eleições, temos a agricultura familiar e discutir muito nisso para fortalecer ainda mais, né, esse tema. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Obrigada a você pela sua sintonia essa noite. Que desejamos uma boa noite e até amanhã.